O governo Lula nomeou o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, para a presidência da Engea, empresa vinculada ao Ministério da Fazenda. O nome do petista foi aprovado na última semana pelo Conselho de Administração. A Engea foi estabelecida em 2001 para administrar créditos de difícil recuperação da Caixa Econômica Federal, criados ainda na década de 1990. Pimentel teve seu nome envolvido em diferentes acusações de corrupção. Ele foi ministro da ex-presidente Dilma Rousseff. Para o cargo, Fernando Pimentel receberá um salário de quase 43 mil reais. Dantas. Ai, ai, ai. É sempre a mesma história. A Brasília é um quadradinho, mas parece um círculo infinito. As coisas se repetem. A Engea, ela é essa empresa de créditos podres, ela é apelidada de Podrebras. Porque ela é utilizada como uma intermediadora da recuperação de créditos podres, de créditos de carteiras de devedores da Caixa. Por que ela é intermediadora? Porque ela terceiriza o trabalho que deveria ser dela. Ela hoje tem na carteira, a última vez que eu vi, pouco mais de 15 bilhões de reais em créditos podres. Na época da Lava Jato, logo no iniciozinho, eu fiz uma série de reportagens mostrando o vínculo, as relações, o aparelhamento da Engea pelo Carlos Gabas. Inclusive, a esposa dele trabalhou lá. Um dos alvos da Operação Pichuleco 2 foi superintendente executivo da Engea. E a Engea, naquele momento, buscava oferecer uma carteira de 3 bi de créditos podres pela bagatela de 160 milhões de reais. Então é assim que funciona. Escolhe o operador parceiro e entrega aquela carteira que vai naturalmente remunerá-lo muito mais. E por aí é que começa a acontecer a corrupção. Pimentel é um personagem polêmico e já enfrentou uma série de acusações também. Foi absolvido, mas daquele nosso jeito brasileiro de sempre. Então, a ida dele, além de representar esse escárnio de você botar um sujeito que estava aí apagado, escanteado, que foi expulso da política pelo eleitor, sendo trazido de volta, sendo resgatado pelo Lula, sendo colocado no comando de mais uma dessas centenas de estatais que só servem para isso, para aparelhamento dos apadrinhados, aparelhamento político, para dar empreguinho para os apadrinhados, um salário enorme. Mas o que me preocupa é a operação que vai acontecer a partir daí. É o controle desses créditos e o que, de ruim, pode vir com a gestão do Pimentel à frente da Ingeia. É mais um nome, né, Zé? Mais um quadro histórico do PT, que estava afastado da política pelo eleitorado e que agora ganha cargo e volta a público pelas mãos do governo Lula, né, Zé? É, aposta marcada para a semana que vem. Olha, Vitor, o Pimentel, ele vai ocupar um cargo importante, porque ali ele vai ser gestor de uma massa falida muito grande de interesses e um limpa-nome. Eu temo em dizer, sem humilhar as pessoas que recebem menos, né, que esse valor aí de 40 mil reais é simbólico, esse salário é simbólico diante dos interesses que envolvem esta empresa gestora de ativos, a Ingeia, né, onde estão as dívidas. Minas Gerais tem uma tradição de reeleição de governadores, né? E, às vezes, até governadores que não foram tão bons assim. Mas a derrota de Pimentel lá é uma demonstração clara de que o Estado de Minas Gerais deu um basta, né, na gestão do PT e que colocou o Zema numa importância tão grande. Uma pessoa sem tradição de política, um empresário ali, que tem uma rede de lojas, né? Colocou como governador e que chegou lá sem ligações políticas e procurou secretários de Estado, até contratou uma empresa para procurar talentos e foi, inclusive, em São Paulo, buscar talentos para gerir o Estado, para se ter uma ideia da capacitação do governo de Minas. E o Pimentel já publicou, escandalizou o Minas Gerais, estou acompanhando isso, há um mês atrás ele publicou, pois é, isso nas mídias sociais. Pois é, né, eu vou ajudar o Fernando Haddad, porque a Engéia é do Ministério da Fazenda. E para ajudar e tal, num jeito assim, infelizmente tem que trabalhar, tem que fazer parte. Interesse, isso aí é um local próprio de faturamento. Sinal amarelo para o Fernando Pimentel nesta atividade. Raminato. Bom, Pimentel, quando ele foi agente político em Brasília, foi um desastre. Foi governador de Minas, foi um desastre. Agora, como presidente de empresa, ele vai ser um desastre. Como a empresa pública, vai ser um desastre público. E é engraçado que ele vai presidir uma empresa de crédito. Logo ele, que não tem nenhum crédito. Ah, mas você vai me dizer, é um crédito podre. Mesmo assim, um crédito podre é muito mais do que nenhum crédito. O fato é que nesse governo Lula, Pimentel, como o CEO dos outros, é refresco. Para fecharmos, Mota, suas impressões sobre essa indicação? Isso me lembra o livro A Revolução dos Bichos, do escritor George Orwell. Nesse livro, os animais fizeram uma revolução e expulsaram o fazendeiro. E declararam lá uma espécie de república. E disseram, todos os animais são iguais. Só que, com o passar do tempo, os porcos foram assumindo o poder. E começaram a fazer umas coisas estranhas. E acabaram mandando outros animais para o matadouro. E aí os bichos foram lá, tomar a satisfação dos porcos. Que história é essa? A gente não tinha combinado que todos os animais são iguais? E aí os porcos responderam, todos os animais são iguais. Mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Os animais são iguais do que os animais são iguais. Obrigado. Obrigado.